Já é meio-dia Acorde, aplique a bela vista Tu chegou sem cartão de visita Procurando um motivo pra ficar Procurando um motivo pra se apegar É complicado, porque sou um cara desastrado Por isso na questão de sim ou sim É que é fascinante estar com você Mas ficou muito sério, então preciso te dizer Fica só mais um pouquinho Esse seu jeito de ser, me contagia E tudo que eu sempre quis na minha vida Encontrei em você E assim reflito um pouco Andando sozinho nessa avenida Junto dessa boemia e harmonia Vou me encorajar e assim dizer O meu mundo gira em torno de você É estranho, mas já que isso é normal Porque a vida só vai ter sentido Se no final de tudo eu estou com você Se no final de tudo eu estou com você Se no final de tudo eu estou com você Amém 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 Obrigado.